O Mercado Internacional, os números com Ricardo Penha. Muito boa noite. Dia de alta nos mercados globais. A Bolsa Americana subiu 0,9%, a Bolsa Brasileira seguiu, subiu 0,7% e o dólar cedeu mais um pouquinho e fechou cotadas R$ 5,18. Há rumores também que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguiu convencer Lula para não mexer na meta de inflação, pelo menos por enquanto. E é uma sinalização importante, mostrando que o ministro entende e sabe da importância disso e como que o mercado opera. Semana passada, com toda a discussão que haveria mudança da meta, o mercado se antecipou, cobrando mais juros, fugindo do real e fugindo da Bolsa Brasileira. A única agenda positiva do governo até agora na área econômica é a reforma tributária, que de fato é fundamental para o desenvolvimento brasileiro, mas sozinha ela não conseguirá cuidar de todos os desafios que o país enfrenta. O Bernardo Api, que voltou para o governo e é responsável pelo desenho da reforma, está otimista e acredita que em até seis meses o Congresso possa aprovar essa proposta. Música Música Música